Outras cidades da nossa área de cobertura aqui da TV Leste também foram atingidas pelas fortes chuvas, né? Um temporal afetou Itaio Mi, que a gente vê imagens aí, foi na noite do último sábado, causando transtornos e prejuízos aos moradores, né? Um local bastante afetado no município foi a LMG 766, né? Que ficou inclusive interditada, olha aí. É como é que passa? É o que eu sempre digo. Volta com o carro. Ah, mas eu tenho um compromisso inadiável. Ó, liga pra pessoa e diz, olha, o que era inadiável passa a ser adiado por causa de um fenômeno da natureza. Intempéries. Ah, não tem como. Aí a pessoa tenta passar a lamonia, sofre um acidente, aí o outro do outro lado. Nosso Deus, tava vindo aqui e cumpriu o compromisso comigo. Então você libera logo o compromisso. É na igreja? É batizado? É casamento? Fala assim, eu não vou não. Você casa no outro dia, senão você não vai ter minha presença não. Eu vou atravessar carro num lugar daquele ali, que eu não sei o que é que tem debaixo, rapaz. Aí tem outra imagem que mora lá, mostra lá uma trincadura. Lá cadê? Deixa rodar a DS pra mim. É o... O Fantônio pediu o Jairão pra passar a imagem aqui. O Jairão deve ter ficado com raio, porque o Jairão tá de férias, hein, Fantônio? Quem tá comigo aqui é o DS. Deixa o Jairão em paz. Tem uma... Pra deixar rodar mais pra frente, tem uma imagem que mostra uma... Uma trincadura, uma abertura tremenda no chão, hein? Uma imagem que até... Aí, ó. Aí. 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 Aí tá de dia, né? E aí, se tem água passando? Você não sabe o que tem ali? Se for à noite. Não, dá pra ver, não. Conheça a região aí, rapaz. Isso aí é um perigo, isso aí. É um perigo. Esse trecho já tava sendo mexido também, tá? Esse trecho já tava sendo mexido. Recentemente. Passei lá. Eu fui exatamente em Itaúmi. Onde está, meu amigo, Salomão Dutramelo. Um beijo, Salomão!